Cadê o Michael Jackson? Aqui. Desculpa, são muitos, não me lembro dos nomes todos. Como é o seu nome mesmo? Clayton. Clayton. Clayton, vá para o palco ali na frente, vá fazer para nós o Michael Jackson. Cadê? E agora aí, DJ. Velocidade se o praia do carro. Aplausos. 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 Aplausos.